Procurando bem Só a bailarina que não tem Futucando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem Um irmão em usar olho Só a bailarina que não tem Não livra ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir Medo de cair Medo de vertigem Quem não tem Quem não tem Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem Um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Reparando bem Lá 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 Que não tem Sala sem mobília Goteira na vasilha Problema na família Quem não tem Procurando o bem Todo mundo tem Procurando o bem Todo mundo tem Procurando o bem